Sem sair aqui, nenhum ser vivo, vivo e plena verdade Na medida do possível, é só um quarto de só Só vim pra mostrar que o bagulho tá louco E várias psicose com a mente amigas Bata esse cara no trap! 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 Tá ligado, mano? Eu vou ter que te bater Bata esse cara no trap! Tá muito fácil! Mata você! Pode pá! Você quer que eu comece? Então, quer que eu leia o bagulho pra você! O álbum você quer que eu leia! Albo quer que... Pode pá! Você não esquece! Não quer esquecer! Você quer bater! E rima o proceder! Foi feio, mas foi bonito! Ei, ei, ei! Tá ligado? A rima tem printem mais! Quer que eu te bata mais! Albo quer que... Eu te bata mais! Sabe que você não tem contendo! Vou fazendo o meu verso! Sabe que é que eu não me iludo! Te boto embaixo da terra! Você vira adubo! Só rimou pra albo quer que... Veio com arsenal de decorada! Pro seu próprio vulgo! Perigo! E quem são diversos? Sabe que só uma batalha não vir pra ser seu inimigo! Isso aqui é estudantes! Sempre foi nosso abrigo! Sua batalha não é o que o seu próprio vulgo! Sua batalha é comigo! Tome! Tome! O jardim de rima quem gostou das rimas do Albuquerque! Litty! Litty 1 a 0! Tudo que vai! O que é que gosta demais? Aí Litty, pote fião! Papo reto! Olha o entendo! Vai deixar o cara fazer... Trocar dinheiro com o vulgo dele! Olha o entendo! Olha o Albuquerque! Que é massa, caraíba. Oh, 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 oh. Você tentou cortar meu pipa, mas só deu o estirante. O que vocês querem ver? Sangue! Se for da leste lena, nós só usamos cortantes. O que vocês querem ver? Sangue! Sabe que agora eu já vou te dizer. Freestyle que é bom, claro que você não consome. Não é sujeito homem, a geração matou. Andar de shoulder bag é branco e boné do overcom. Essa é a conduta que você não tá entendendo. Não mantém na disputa, ele quer falar do próprio vulgo Albuquerque. Cê sabe que agora, verso você padece. Já que eu sou Heisenberg, esse que é o legado. Aqui tudo acaba em pizza, eu sou a que tá no seu telhado. Mano, essa sinceridade, eu vou mantendo o verso com total humildade. Já que você é daqui, cê se fudeu, que eu tenho a sagacidade. Albuquerque, eu sou Heisenberg, eu mando na sua cidade. Tá ligado, mano? Você quer falar e não mantinha promiscua. Você levanta o braço, você tá realmente no meu telhado. Seu braço tá fedendo a pizza. Pode pá, você quer me arrastar. Mas a rima não vai conseguir desenrolar. O Albuquerque, Albuquerque. Você se esquece no rap e você não compromete a tese. Pode pá, quer me gastar. Esse cara é fraco e tem que parar pra pensar. O beat pode até acabar. Eu não me engano, tá ligado? Meu coração é corintiano. Isso, tá ligado? Manda um improvisado. Esse é o eu, o Felipe, o Felipe da São Paulo, irmão. Tá ligado? Aí, rapaziada, aí, aí, aí. Aí, aí. Atenção pra votação, sem maldade. Pro ordem de rima, quem gostou da rima é do Lich, faz barulho. Diferentemente, quem gostou das rima é de Albuquerque, faz muito barulho. 22 a 0.